Eu percebo que nessa noite Deus vai mudar algo, vai começar por mim e vai vir como que a visão que eu tive enquanto eu preparava a palavra é quando uma terra está prestes a ser aberta para receber a semente, ela é revirada, não é assim? Os mais antigos falavam assim, já revirei a terra, aquela máquina vem e revira a terra, o arado passa e abre a terra, prepara a terra para receber as sementes, isso quer dizer que muitas vezes antes de a gente ser semeado, a gente vai chamar algumas intervenções de Deus de bagunça, a gente vai chamar de tempo difícil, a gente vai chamar de sofrimento essa abertura da terra, você pode observar, faz a conta, bota até num papel momentos difíceis que você passou, logo após acontece uma coisa muito boa, a grande verdade que o momento difícil era o revirar da terra e o semeador, a semente vai vir sobre a terra, Deus tem falado comigo há um tempo sobre a adoção, eu falei na última quinta que eu ministrei, já faz um mês acredito, eu falei nos últimos momentos da reunião eu falei sobre a adoção e eu tenho estudado sobre isso, e é incrível que eu não penso hoje em adotar uma criança, a não ser que Deus me dirija para isso, mas se Ele me dirigir, eis-me aqui, a Bela já está pedindo, eis-me aqui, eu vou obedecer a voz de Deus, mas eu comecei a estudar a adoção por pura direção do Espírito Santo, eu comecei o acaso com Deus, quando você anda com o Espírito Santo, não dá para chamar de acaso, aquilo que o Espírito Santo está direcionando você, com certeza muitas de vocês estão com uma palavra na cabeça, algo no coração, um versículo, uma direção, não é o acaso, é Deus gente, é o Espírito Santo conduzindo você, e eu comecei a ter contato com mulheres que estavam adotando, e sem saber, o Espírito Santo estava mudando algo no meu coração sobre a adoção, que eu ainda não havia entendido, bom, falando sobre história de adoção, né, falar um pouquinho sobre, estudei alguma coisa ali, alguma coisa, sempre quando a gente ia ferir o nosso irmão, quem aí tem irmãos? nossa, e eu tenho dois irmãos, eu sou a mais velha dos dois, e sempre quando a gente ia zoar com o mais novo, a gente dizia, tu foi adotado, ele chorava, mãe, mas olha a mãe, ela nunca vai te falar, mas nós te achamos numa lata de lixo, mas nunca, a mãe nunca vai dizer, e o pai, porque eles não tem coragem, tu vai sofrer muito, tu não vai suportar, ele chorava no chão, e nós, porque a forma de olhar para a adoção, era olhar para uma rejeição, ele está dizendo assim, tu não é filho legítimo, quando a gente ofendia os nossos irmãos, que é uma brincadeira boba de criança, mas revelava o que, um conceito de adoção, que o conceito era o que? Não legítimo, rejeição, abandono, você não é de verdade, você não veio da barriga da mamãe, você não veio, você não é dessa família, essa era a mensagem que nós fazíamos, era só eu que fazia isso gente, não me deixe sozinha nisso aí não, amém, um monte de gente fez, glória a Deus, porque a mensagem por trás dessa brincadeira e desse pensamento é essa, você não é filho, você não tem lugar na família, e eu queria que você abrisse Romanos 8,15, abre aí, Romanos 8,15, Romanos é depois dos evangelhos, vai passar Atos, vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí já vem Romanos, Aleluia, Romanos 8,15 diz assim, nós vamos ler até o 17, diz assim, pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, agora nós os chamamos de Abba Pai, pois o seu Espírito confirma no nosso Espírito que somos filhos de Deus, se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e portanto coerdeiros com Cristo, e se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também da sua glória, uau, Paulo, ele estava escrevendo essa carta aos Romanos, a igreja em Roma que se reunia naquele lugar, e ele estava falando exatamente isso, olha, se é o Espírito Santo que guia vocês, se vocês receberam o Espírito Santo, esse Espírito, ele não torna escravos medrosos, ele não te torna uma escrava medrosa, muito pelo contrário, é um Espírito de adoção, mas nós brasileiros, vamos olhar para a adoção, numa cosmovisão brasileira, de que a adoção é o que? Não é legítimo, é um coitadinho, que vamos aceitar, vamos coitado, vamos tadinha dela, vamos aceitar ela, porque foi deixada, abandonada, essa pode ser a visão que o Brasil tem sobre a adoção, e pasmem vocês, somente em 1988, é que a lei garantiu para o filho adotivo, as mesmas, mesmas, como é que chama a palavra? Os mesmos direitos do filho biológico, não dá nem para dizer do filho legítimo, porque filho biológico, as mesmas, só em 1988, até então, não existia os mesmos direitos, graças a Deus, alguém foi lá, mudou a lei, e agora tudo é diferente no Brasil, mas se muda uma lei, mas se demora anos e anos para se mudar uma cultura de pensamento, a gente vai aí falar sobre racismo, a gente vai ver tantas questões, né, que existe uma, um racismo estrutural, cultural na mente da pessoa, entende? Já vem de várias gerações, e isso precisa ser quebrado, a gente vai ver tantas e tantas outras coisas, e a adoção é uma dessas, só que no contexto romano, que Paulo estava falando, Paulo não estava falando para os brasileiros, porque talvez se Paulo estivesse aqui falando para nós, ele não ia usar essa analogia, ou ele ia corrigir o que ele está falando, ele está falando no contexto romano, porque no contexto romano, não no judaico, tá gente? Para não confundir, no romano, no nono dia que o menino nasceu, nono dia, era que, era o dia que então, que o pai poderia receber ele como filho, o filho biológico, ou rejeitar ele, e dar um nome para ele, olha isso, a adoção não é uma questão de que eu tenho os meus filhos biológicos, agora eu vou adotar outro, não, no império romano, todos precisavam ser adotados no nono dia, olha que loucura isso, inclusive, se você for olhar para a tradição judaico, judaísmo, você vai ver a mesma coisa, Paulo está falando o seguinte, e depois tem um versículo que diz, que Israel, o Israel de Deus, também foi adotado, eu achava que era só os gentios, que nós fomos o que? Enxertados na videira, deixa eu explicar para quem não está entendendo o que é gentio, o que é judeu, Israel é o povo escolhido de Deus, quando Jesus vem, Israel não reconhece Jesus como Messias, mesmo com todas as profecias se cumprindo, parte do povo não consegue compreender, por isso que a gente vai ver hoje, os judeus separados, né? Os ortodoxos, aqueles que são os messiânicos, por que é judeu messiânico? Porque ele acredita no Messias, ele acredita em Cristo, e houve uma separação, mas, e aí o que que fala? Que Deus então, o Evangelho, como houve a rejeição de Israel, o Evangelho foi para os outros povos, e Jesus foi aceito como Messias, então eu e você, somos gentios, Jesus, já dizia, já dizia o povo que nós éramos jambuzeiro bravo, o que que é jambuzeiro bravo? É uma espécie de videira que não dava fruto, então o que que falou? O gentio é um jambuzeiro bravo, onde nós cortamos uma vara do jambuzeiro bravo e nós enxertamos de novo, e nós vamos ver que, para vocês entenderem, que eu pensando que Israel era filho legítimo, filho biológico, filho escolhido de Deus, não, até Israel foi adotado, porque todo filho nessa cultura precisava ser adotado, ele poderia inclusive rejeitar o próprio filho biológico, e posso dizer para vocês, a maioria dos reis, que você vê imperadores em Roma, eram filhos adotados, não eram biológicos, eram escolhidos, era como se fosse uma escolha, os laços de um filho adotivo, eram muito mais fortes do que os laços de um filho biológico, essa promessa de filiação está aqui hoje, diante dessa estrutura que eu estou colocando para você, entenda, tire o óculos antigo da adoção e coloque o óculos novo da adoção, não é rejeição, não é menos filho, na verdade um filho biológico poderia ser rejeitado, um filho adotivo nunca pode ser rejeitado, a cultura, nunca, nunca pode ser rejeitado, e aí voltamos para o Brasil, até 1988 no Brasil os filhos adotivos não tinham os mesmos direitos que os filhos biológicos, mas a partir dessa data tudo mudou, bom, hoje no Brasil, Brasil, após concluída o processo de adoção, e eu quero encorajar aqui como igreja, no Brasil e nas nações, adote crianças, se isso queima no seu coração, eu sei que muita gente vem falar muita coisa, mas se isso queima no seu coração, adote, nós temos famílias aqui que adotaram, e que tem os seus desafios? Tem, mas é lindo o que Deus pode fazer através de uma família para uma criança, mudar o destino de uma criança, hoje eu vi um vídeo sobre isso, um menininho perdeu a mãe e perdeu a avó, e ele estava num internato, num orfanato, né, e tinha um parente próximo, assim, que estava requerendo ele, mas estava aquela briga judicial, e aí eles conseguiram, aí esse parente veio com a documentação e falou assim, olha, e filmaram, né, responderam, aí o menininho de oito anos, gente, falou assim, ai, não, me disse que eles disseram não, quando eu vi aquilo, eu pensei, com oito anos, olha a guerra que esse menino já está enfrentando, e aí, o pai, né, o pai adotivo falou assim, lê o documento, e na hora que ele viu que fulano de tal é seu filho, ele caiu em prantos e lágrimas e falava, eu sou o teu filho, eu sou mesmo o teu filho, e aí ele dizia, olha, eu carrego o teu sobrenome, então eu sou o teu filho, e eu achei aquilo tão lindo, ele abraçou aquele pai, sabe, porque pai, a adoção não tira legitimidade de filho, e hoje, após a concluída, o processo de adoção, a nova família recebe todos os direitos legais sobre essa criança, concluiu a adoção, todos os direitos legais estão no pai e na mãe adotivo, e a primeira coisa que acontece, quando isso se torna oficial, é lindo, porque é emitida uma nova certidão de nascimento, e eu trouxe uma certidão de nascimento, para a gente dar uma olhada, aqui está a minha fictícia, tá gente, mas, uma certidão de nascimento, essa certidão de novo nascimento, ela é emitida, ela é emitida outra vez, aqui a minha certidão, Viviane Nunes Martinello, meu pai, Manuel Nunes, mãe, Marlene Nunes, meus avós, José João de Souza, Esther Nunes de Souza, a minha avó, Ondina Nunes, o meu avô, Garibaldi Nunes, e aí teria outras, muitas, muitas informações, se eu fosse uma criança adotada no Brasil, essa minha certidão de nascimento não existiria mais, ela é cancelada, um novo CPF é emitido, então, dívidas, situações com outra família, ligações, por exemplo, se o pai daquela criança, teve alguma situação, e é ligado, não existe ligação nenhuma, é rompido com a família de origem, ele recebe um novo CPF, e uma nova certidão de nascimento, e eu vou ler para você, que sobre isso, Colossenses 1,13 diz assim, Ele nos resgatou do poder das trevas, e nos trouxe para o reino do seu filho amado, que comprou nossa liberdade, e perdoou todos os nossos pecados, quando você é adotada por Deus, quando Ele te escolhe, Ele quebra, todo vínculo que você tinha, todo vínculo passado, de família, de maldições, é quebrado, por isso que a Bíblia fala do nascer de novo, é como se você nascesse de novo, é uma chance nova, por isso que a Bíblia vai dizer, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, sabe mãe, não foi tu que escolheu Deus, Ele te escolheu, Ele disse, essa menina é minha, Ele olhou para a Tida e falou, a Daiane, eu vou cercar o caminho dela para ela me conhecer, a Mayara, a Vitória, eu lembro quando eu engravidei da Vitória, eu não sabia que era uma menina, eu simplesmente peguei o exame e falei, estou grávida, 24 anos, eu falei, meu Deus, estou grávida, e agora, vou contar para o Telmo, a gente estava 5 anos de casada, eu acho, já, na hora que eu estava andando na rua, gente, foi muito forte, eu andando na rua, falei, meu Deus, já está aqui dentro, e o Senhor falou assim para mim, olha para o céu, olhei para o céu, o Senhor falou, é uma menina, o nome dela vai ser Vitória, e o Senhor falou assim, comigo, e ela, ela é tão linda, e quando você proferiu o nome dela, Vitória, o inferno vai estremecer, porque eu dei uma vitória para vocês, ela representava, era a coroação da restauração do nosso casamento, então não foi ela que escolheu, antes de ela saber, ela era um embrião, não, ele já tinha o nome dela, ele te adotou, ele te escolheu, eu sei que talvez você é como eu, na escola ninguém te escolhia, porque eu era muito ruim no vôlei, eu ficava por último, gente, eu tenho trauma de jogar, acho que até hoje por isso, porque eu era tão ruim que ninguém me escolhia, e quando eu ia para o time que tinha que ir, ele falava, ah, não, olha bem ela, eu fugia da bola, eu fugia da bola, mais ou menos assim, ai, 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 e eu tinha essa coisa da rejeição, o diabo trabalhou muito cedo comigo sobre rejeição, ele foi marcando, ele foi trabalhando, mas quando eu entendi que ele me escolheu, você não precisa, quando você entende que Deus te escolheu, você não precisa da escolha de mais ninguém, vai chegar um cara e te escolhi, amém querido, mas eu já fui escolhida antes de você, você tem uma outra visão, ele me escolheu, bom, um novo nome é colocado, um nome novo, eu queria colocar a outra, eu coloquei a outra certidão, passa aí, filha amada, um outro nome é colocado, Gênesis 32, 28 diz assim, o homem disse, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante, você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com os homens e venceu, Deus mudou o nome de algumas pessoas nas escrituras, não mais Jacó enganador, agora você é Israel, meu príncipe, quando ele olha Saulo, ele fala, Saulo, não foi carne e sangue que te revelou isso, porque agora tu és Pedro e sobre ti, eu edificarei a minha igreja, ele muda o nosso nome, não é mais Mara, amarga, mas seu nome é Noemi, doçura, quantas vezes o inimigo das nossas almas quer mudar o nosso nome, quantos tem mudado hoje o seu nome, dizendo não a identidade que Deus deu para cada um, mas o seu nome é um nome diferente, o meu nome Viviane significa cheia de vida, e quando foram escolher o meu nome, foi um problema no hospital, porque o meu pai queria um nome, a minha mãe queria outro, e os dois não queriam ceder nenhum para o outro, aí para evitar a briga, pegaram um livro de registros de nascimento, quando eles estavam desistindo e iniciaram a briga outra vez, no V tinha Viviane, ai Viviane, ai, ela é cheia de vida, ela é toda, diz que eu já nasci toda feliz, né mãe, é toda cheia de vida, amada, mas quando eu vim para o Senhor, quando Ele me adotou, Ele me chamou de filha amada, por isso que toda vez que eu vejo uma Amanda, tem Amanda aqui? levanta a mão quem é Amanda, o nome Amanda significa digna de ser amada, todas as vezes que eu olho uma Amanda, o meu coração enche de alegria, ela é digna de ser amada, e tantos nomes que tem significado, e todo nome que Deus muda, Ele dá um significado, e eu tive uma experiência tão linda esse final de semana com isso, eu estava num retiro de pastoras, tive a honra de ministrar também, mas eu mais aprendi, mais recebi do que ministrei, gente, é tão bom ficar sentada recebendo, e de mulheres mais velhas que estão anos no pastoreio, como Elisete Malafaia, Neidinha da Paraíba, que é pastora nutricionista, gente, eu aprendi demais com aquelas mulheres, e teve um momento que eles falaram assim, olha, vai ter um amigo secreto, acho que sexta tarde, não lembro, sábado à tarde, sábado à tarde, trago um presente, e escrevo uma carta, eu falei amém, comprei o presente, para dar para essa amiga secreta, e escrevi uma carta para ela, deixa eu ver se está aqui, para eu ler para vocês, era cilada Bino, não tinha amigo secreto, o presente era para nós mesmos, e a carta também, elas falaram assim, agora nós vamos fazer um amigo secreto, esse presente é seu, e essa carta é para você, e olha que interessante, como que eu comecei a carta, para essa pessoa, filha amada, que é o nome que ele me chama, eu vou ler para vocês, eu comprei um perfume para dar de presente para essa pessoa, porque eu gosto de perfume, e é tão bom, quando a gente, geralmente a gente gosta de dar aquilo que a gente gosta de receber, não é assim? aí eu botei, você é um bom perfume, o perfume de Cristo, um perfume agradável, que traz vida, segundo a Coríntios 2,16, mas filha, o processo de fabricação do perfume, se dá esmagando a fonte, para que a essência possa ser liberada, você tem passado por muitos esmagamentos, e muitas vezes não entende que esses esmagamentos, estão liberando e produzindo o bom perfume, você será conhecida, por se parecer comigo, hoje eu te trago para perto, não fuja das minhas mãos sobre você, eu te chamei nesse tempo, para essa hora, não tenha medo, não se deixe intimidar, amo você, seu Pai, quando eu abri a carta, que na verdade era para mim, o Senhor falou comigo, não fuja dos esmagamentos, porque eles liberam perfume e unção, e eu falei, Deus, será que eu compartilho essa experiência na quinta? o Senhor falou sim, porque não será só uma noite de adoção, escute, hoje a paternidade aqui está muito forte, não será só uma noite de adoção, mas será uma noite que eu vou convidar algumas, preste atenção, que aceitam passar por processos de esmagamentos, para que a unção possa fluir da sua vida, o bom perfume de Cristo, Ele conhece, Ele vai mudar o seu nome, talvez você se intitule uma mulher amarga, Ele vai dizer, não, 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 você é doce, às vezes você se intitula com tantos nomes, até o seu nome, talvez tenha uma história triste na sua família, saiba que a partir da adoção, você tem um novo nome com Ele, eu vou te encorajar nessa noite, pergunte para Deus, qual o seu nome? Pai, qual o meu nome para você? Além disso, de ter um novo CPF, um novo nome, uma nova certidão de nascimento, essa criança, ela tem uma nova filiação, ela tem um novo pai, e uma nova mãe, ela está inserida numa nova família, eu amo isso, de perceber que Deus, Ele é o nosso Abba, sabe, quando Jesus, Ele chocou, as pessoas da época dEle, quando Ele fez uma declaração, perguntaram para Jesus, como nós devemos orar? E eu acho essa pergunta muito sábia, eu acho que naquela época, eu perguntaria justamente isso, Jesus, nós vemos Tu orando, nós vemos Tu, ficando em lugares solitários para orar, mas como devemos orar? Muitas pessoas usam orações por repetições, ficam repetindo orações decoradas, outras tinham outros tipos de orações, e perguntaram, Jesus, como que nós oramos a esse Deus? E Ele chocou os religiosos da época, porque Ele disse, quando você for orar, chama paizinho querido, você vai chamar Ele de Abba Pai, Abba Pai significa paizinho, hoje, até hoje, uma criança pequenininha, né, judia, que fala a língua, ela vai dizer, Abba, para o papai, ela está falando, Abba, eu amo quando a Bela, mesmo com oito anos, ela fala, papai, mamãe, gente, isso é lindo, e é dessa forma que Jesus falou, quando você for falar com o seu Pai Celestial, você fala, paizinho querido, quantas de nós temos barreiras, de chamar Deus de paizinho, porque nós não tivemos um Pai presente na nossa vida, a referência paterna para nós ainda é muito difícil de entender, e eu digo mais, não é só a mudança de mentalidade para a adoção, mas a mudança da paternidade, da visão de Pai, e Ele chama paizinho, João 1,12 diz assim, contudo aos que receberam, e aos que creram em seu nome, Ele deu o direito, de se tornarem filhos de Deus, é direito seu, ser filha de Deus, você é filha, mais do que, uma nova filiação, agora você tem uma nova geração familiar, a Bíblia diz para Abraão, que em ti serão benditas, todas as famílias da terra, você não está na seiva, da família antiga, mas você está na família de Cristo, recebendo uma nova seiva, e a tua história é diferente, você vai viver histórias parecidas com Abraão, e Sara, histórias parecidas com Isaac, e Rebeca, você vai viver histórias, de uma linhagem que você não conhece, mas você está ali, Romanos 9,8 diz assim, em outras palavras, não são os filhos naturais, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, é que são considerados, descendência de Abraão, os adotivos, bom, a adoção, confere, o nome de filho, tudo é mudado, e o direito, a uma nova herança, só que agora, nós vamos para uma grande realidade, só a nossa regeneração, nos confere a natureza de filho, não o nome de um novo filho, mas a natureza, e uma aptidão, para administrar essa nova herança, que nos é colocada na nossa mão, e aí, eu digo, Deus fez todo o trabalho, isso tudo que, eu falei, já está pronto, já está feito, está consumado, você é filha adotiva, você é escolhida, mas por que, que a gente não consegue, viver debaixo dessa graça, por que, que a gente não consegue, se sentir assim, por que, que isso não é tão real, dentro de nós, por que, como se dá, esse processo, de transformação, de dentro para fora, por que, que eu e você, ainda lidamos com rejeições, por que, que eu e você, ainda, não conseguimos, acessar a herança, por que, a primeira, coisa, que eu quero falar para você, é que eu descobri, comecei a caçar, sobre enxerto, eu fui caçar, o que significa, enxerto, e, e entrando na área, da agricultura, existe muitas árvores, que são curadas, através de enxerto, muitos galhos, e frutíferos, e foi exatamente isso, que Paulo, sinalizou, ele falou assim, ó, aqui tem, um jambuzeiro bravo, uma árvore, que não dá fruto, sabe o que, que eles faziam antigamente, e fazem até hoje, eles cortam, aquele, um galho, do jambuzeiro bravo, eles, fazem uma ferida, na oliveira verdadeira, eles, colam, colocam remédio, e atam juntos ali, amarram juntos, porque quanto mais juntos, vai ter a pega do enxerto, e quando o enxerto pega, não é mais, a vida do galho, mas é a vida, do tronco, que vai correr, através do galho, olha isso, que é o enxerto, até, eu tenho uma, eu tenho, na minha família, os dedos de Davi, vocês já ouviram falar, dos dedos de Davi, então, ele era irmão do meu avô, tio Duca, e eles tinham uma canção, Oliveira, como é, Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim, Cristo é Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, tem uma parte que fala, era um jambuzeiro, bravo, né, como é que é, bravo, não dá fruto bom, assim era eu, no meu sangue, vem cá, vem, 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 vem cantar essa parte, vem, ela vai me matar, vem, vai, jambuzeiro bravo, vamos, vamos, vem, 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 ajuda ela, eu duplo, eu duplo, vai, vai, jambuzeiro bravo, não dá frutos bons, assim era eu, no meu coração, mais um belo dia, tudo transformou, fui nele enxertado, no meu salvador, tá bom, Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é, nele fui enxertado, através da fé, posso eu dar frutos, enxertado assim, eu posso, Cristo é, Cristo é Oliveira, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, você pode aplaudir a ele, você pode aplaudir a ele, uma Oliveira brava, portanto, se Deus se mostrou disposto, a fazer algo contrário à natureza, enxertá-los, em uma árvore cultivada, eu quero dizer para você, que você é enxertada, numa nova família, num novo DNA, você não é mais a repetição, de velhos erros, da sua casa, da sua família, você não é as mulheres, da sua família, você tem uma nova identidade, você tem um novo nome, você foi escolhida, e adotada, e o Senhor está falando isso hoje, Ele está dizendo assim, hoje, eu vou tornar pública, essa adoção, pública, e eu queria que você se colocasse de pé, nessa noite, e aí a e aí e aí e e